Fim do Bolsa Família Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like O governo realmente quer acabar com o Bolsa Família? O que eu tenho sobre isso a te dizer? Peço a minha notificação para você receber notícias sobre essas situações O governo quer mudar o nome para Bolsa Renda Brasil E diz que quer incluir mais pessoas Só que no plano de estudo do governo Essa Renda Brasil vai forçar com que quem receba essa renda Procure emprego, vá ao mercado de trabalho Dará um prazo para que a pessoa faça custo de capacitação Para que ele tenha direito ao Renda Brasil O Renda Brasil é um programa desenvolvido para extinguir o Bolsa Família Uma forma de acabar com um auxílio que é de milhões de brasileiros Eu não sei como eles vão fazer Para convencer o povo, convencer a população de mudar o nome Não é porque o Bolsa Família é vinculado ao PT Mas sim porque eles querem, na verdade, tirar a pessoa do Bolsa Família Hoje perdemos mais de não sei quantas mil pessoas Referente ao cadastro Que eles tiraram pessoas que realmente necessitavam Enquanto tem muitos que recebem e não precisa Mas com essa Renda Brasil A tendência é piorar a situação cada dia mais Tirar as pessoas que realmente necessitam de receber o Bolsa Família Do programa E colocar pessoas que eles querem Forçando com que pessoas em cidades pequenas Que não tem como arrumar emprego Não tem como desenvolver nada Porque a cidade não gera renda A passar fome Então galera, fique de olho Diga não às mudanças que eles vão propor ao Bolsa Família Pois o Bolsa Família é um programa que não é do PT Não é de governo nenhum E sim do povo brasileiro Peço a você que se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E deixe o like